Item 35, processo 48.500.1447.2011.52. Definição de áreas de atendimento prevista para exploração de serviço público de distribuição de energia elétrica no município de Siderópolis, no estado de Santa Catarina. Diretor-relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino, informa que há pedido de sustentação oral. A empresa Força e Luz João César, limitada João César, detém a concessão para exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica no município de Siderópolis, conforme o contrato de concessão 26 de 1999 e a resolução 369 de 20 de novembro de 1998. Em 2010, a João César comunicou a ocorrência de atendimento irregular e contínuo feito pela Celesc D. no bairro Rio Fiorita, em Siderópolis, a solicitou que a ANEL lhe garanta o atendimento integral de sua área de concessão prevista no citado contrato de concessão. Para melhor compreensão do contexto da discussão, foram destacadas as seguintes informações na instrução processual. As 550 unidades consumidoras atendidas pela Celesc D., no bairro Rio Fiorita, na área de concessão da João César, limitada, representam 21% do mercado da requerente, de 2.642 unidades consumidoras. Além dessas unidades consumidoras, a Celesc atende 5 empresas no município de Siderópolis, na atenção A4, quais sejam. Aí estão mencionadas os consumidores. Além de fornecer energia para a cooperativa Sertrel, ia atender 80 unidades consumidoras no bairro Montanhão, no município de Siderópolis. E o atendimento por parte da Celesc D., do bairro Rio Fiorita, é anterior ao seu contrato de concessão e também ao contrato assinado pela João César, em 1999. Durante a análise do processo, foi dada oportunidade para a manifestação das duas distribuidoras, assim como para a cooperativa suprida. Todos os documentos e argumentos apresentados pelas partes foram analisados pela SCT e por minha assessoria, assim como se realizaram reuniões presenciais para que todos os dados fossem examinados. Pelo lado da Celesc, destacou-se o longo período que ela atendeu a área de atito precário, por mais de 20 anos, os aspectos financeiros que envolvem os ativos elétricos, o histórico de investimentos e defendeu-se a tese de que ela é a concessionária de fato, ela a Celesc, atribuindo a João César inércia. A João César, em sentido contrário, reafirma a sua legitimidade quanto à cobertura da sua área de concessão e apresentou as informações técnicas necessárias para a regularização, assim como sua predisposição de efetuar novos investimentos. Por meio do memorando 140 de 2012, de 28 de fevereiro, a Superintendência de Regulação Econômica comparou as tarifas das duas concessionárias, simulando o reajuste naquele ano, para a hipótese de uma alteração no suprimento da Cooperativa de Energia Treviso, a Sertrel. Conforme a parecer 202 de 2012, da PGE, de 12 de abril, a Procuradora-Geral manifestou o entendimento de que, pelo princípio da segurança jurídica, deveria-se manter a situação já consolidada de prestação do serviço pela Celesc D, considerando as premissas de que seria economicamente inviável a revisão da situação de fato e que a mudança afrontaria a modicidade tarifária. Considerando que não avançaram as negociações com a Celesc D e João César, em conjunto com a Sertrel, apresentaram nova proposta para regularizar o atendimento do bairro Rio Fiorita, detalhado na poligonais e ajustes em alimentadores, destacando-se ainda que há baixa qualidade e continuidade no serviço prestado pela Celesc D à cooperativa. Por meio de nota técnica, de 15 de janeiro de 2013, aquela superintendência, o quadro SCT, recomendou o indeferimento do pleito da João César. Em 4 de fevereiro de 2013, o processo foi a mim distribuído. Em alegações finais, a Celesc D afirmou que não houve menção expressa nas áreas em discussão em seu contrato de concessão e que, referida a condição, também não foi abordada no contrato de concessão da empresa Força e Luz João César Limitada. sustentou-se ainda o seguinte, a Celesc no caso, que sua subestação de 69 KV em Siderópolis tem cinco alimentadores e o equipamento que fornece energia a Sertrel atende aos índices regulatórios, assim como são observados os pedidos de aumento de carga. E a eventual transferência de unidades consumidoras para João César e Sertrel vai de encontro ao princípio da modicidade tarifária. Por sua vez, a João César questiona essa argumentação ao fundamento de que seu pleito aumentará seu mercado em 18%, com relevante aumento de capacidade de investimento e melhoria, melhora de qualidade e confiabilidade da rede, ao passo que a nova área a ser atendida só representa uma redução de mercado de 0,01% para a Celesc-D, aproximadamente. Ademais, a requerente afirma que há inúmeras reclamações perante ouvidoria e direção da Celesc-D e que a situação atual também prejudica a cooperativa, a qual confirmou este fato. Alega-se ainda que apenas um alimentador atende ao município de Treviso e que é de seu interesse comprar o equipamento e idenizá-lo com a regularização contábil do ativo. Esse é o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Fábio Valentim da Silva, a representante da Celesc. Bom dia a todos, senhores diretores. Pois bem, estamos aqui hoje para tratar da regularização das áreas de concessão no município de Siderópolis, no estado de Santa Catarina, especialmente nas localidades do bairro Rio Fiorita, Montanhão e Rio Cunz. Historicamente, senhores, a comunidade dessas localidades era atendida com energia elétrica pela antiga Companhia Siderúrgica Nacional. Ainda na década de 80, essa companhia, no interesse de desmobilizar a sua atividade de distribuição de energia no bairro Rio Fiorita e região, ele solicitou a João César a encampação dos ativos para assumir o atendimento aos consumidores da região. Quando ela manifestou expressamente, ou seja, a João César, naquela época, desde a década de 80, em não ter interesse no atendimento, tendo em vista o retorno financeiro ser reduzido, bem como diante de dificuldades em suportar os investimentos que eram necessários no sistema elétrico, à época. A partir disso, ainda no ano de 1989, a comunidade, apoiada pela Municipalidade Siderópolis, reunisse para manifestar o desejo de que a Selesc assumisse a distribuição de energia elétrica aos consumidores daquela região. Um pedido que nós atendemos prontamente, diante, inclusive, do posicionamento da própria João César junto à Selesc. Então, houve um posicionamento junto à CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e também à Selesc, manifestações expressas formais de desinteresse no atendimento. Então, senhores, a partir de 1990, a Selesc passou a atender esses consumidores como concessionária de distribuição efetiva naquela região, e sem qualquer atendimento realizado a título precário, como é alegado pela João César. Na verdade, não houve qualquer registro de termo de atendimento a título precário. E, inclusive, desde aquela época, a Selesc necessitou fazer inúmeros investimentos nas redes de distribuição, uma vez que elas possuíam até padrões diferentes daqueles adotados pela Selesc, e também se encontravam em condições precárias de operação. E, desde aquela época, senhores, continuamos a investir. A exemplo, mais recente, em 2009 e 2010, foram realizados investimentos na reforma do alimentador que atende a Sertreo, a cooperativa, na ordem de um milhão de reais, promovendo a melhoria na qualidade e a confiabilidade no atendimento, no suprimento dessa cooperativa. Três alimentadores também estão passando por agrupamento de redes com a instituição de redes compactas, a fim de liberar uma das faixas da via pública que hoje são ocupadas os dois lados da via. Bem, senhores diretores, muitos investimentos foram e continuam sendo realizados com o objetivo de manter um nível de qualidade de fornecimento aos consumidores dessas localidades que atendem aos índices regulatórios, aos limites regulatórios. Por isso, no nosso entender, o que efetivamente ocorre no caso é que, em 1999, na assinatura dos contratos de concessão tanto da Selesc quanto da João César, essa realidade já consolidada e anuída expressamente pela João César não foi regularizada com os ajustes no contrato da Selesc. A realidade que, por nós, até foi manifestada em expediente encaminhado para a ANEL já no ano de 2005. Bem, considerando as circunstâncias em que ocorreu esse atendimento pela Selesc, o tempo já transcorrido, a ausência de interesse formal pela João César quando da necessidade de investimentos massivos no sistema elétrico, os custos já suportados por todos os consumidores da Selesc, todo o mercado da Selesc que aportou recursos para investimentos nesse sistema, e o expressivo incremento, considerável incremento que os consumidores da João César certamente terão em sua tarifa para custear os subsídios do suprimento a Sertrel, que, eventualmente, se o atendimento a essa região for repassado a João César, o suprimento a Sertrel, a cooperativa Sertrel, passará a ser realizado pela João César e os consumidores da João César terão que assumir esses custos dos subsídios, essa tarifa deles vai ser incrementada. Então, diante de todo esse contexto, no nosso entender, a condução mais adequada para esse processo é a regularização da área de concessão da Selesc, do atendimento já realizado desde 1990, para que passe a constar no seu contrato de concessão as poligonais de atendimento no município de Siderópolis. Esse é o que requeremos. Caso contrário, senhores, estaremos indo ao nosso entender de encontro aos princípios fundamentais de segurança jurídica em relação a uma condição já consolidada há mais de 20 anos, bem como a modicidade tarifária justa contra a prestação dos consumidores, uma vez que o objetivo maior era atendê-los com qualidade e com tarifas justas, papéis que entendemos que vem sendo desempenhado pela Selesc desde 1990. Obrigado pela atenção. Procuradoria. A questão foi objeto de análise da Procuradoria por meio do parecer 212-2012, no qual a Procuradoria entendeu que, uma vez comprovada a inviabilidade econômica da reversão de uma situação de fato já consolidada, bem como um eventual afronta à modicidade tarifária, é juridicamente possível a alteração dos contratos de concessão tanto da Selesc quanto da João César para regularizar o atendimento das áreas localizadas no município de Siderópolis. Todavia, uma vez superada a premissa da irreversibilidade da situação, a Procuradoria considera prudente que os contratos de concessão sejam respeitados e que a empresa Força e Luz de João César passe a atender a totalidade do município de Siderópolis. Então, trata-se de situação de atendimento precário, precário no sentido não da qualidade do serviço, precário no sentido da situação de fato e de direito pela Selesc D, de unidades consumidoras residenciais e industriais situadas na área de concessão da requerente, no caso de João César, durante longo período de atuação no bairro e nas condições já relatadas. Com o insucesso da mediação da ANEL, o processo foi instruído para se obter uma solução regulatória e direcionar o atendimento definitivo para a área em disputa. Historicamente, a legislação setorial confere a possibilidade dos distribuidores atenderem a título precário de unidades consumidoras localizadas na área de concessão de outros concessionários, desde que as condições sejam ajustadas por escrito com remessa de cópia do ajuste ao regulador. Este documento não foi firmado neste caso, por isso a situação de fato deve ser examinada pela ANEL. Contudo, a CELESC-D incorporou a área em litígio sem autorização expressa e não observou o procedimento regulatório. Assim, mesmo que a situação tenha perdurado por vários anos, não legitima a pretendida expansão da área de sua concessão, nem lhe confere direito adquirido. Com isso, não se pode dar estabilidade a uma situação precária mantida pela CELESC, em especial quando a real detentora da concessão busca regularizar sua atuação e apresentou proposta técnica factível para tanto. Inclusive, quando a edição da resolução 369 de 29 de 1998 houve comando direto para que a João César cubra a área em questão. Assim, se ocorreu demora injustificada a este fato, não gera direito à CELESC-D de incorporar parte da concessão de terceiros. Primeiro porque a prestação definitiva de serviço no município de Siderópolis depende de manifestação da ANEL ou de contrato que lhe respalde o uso precário, o que não existe. Segundo, porque a CELESC-D não terá prejuízo com a regularização da área, inexpressiva para o seu porte empresarial e cuja titularidade das instalações e equipamentos terá os pagamentos compensatórios dentro dos critérios regulatórios pertinentes. Diante da assunção legítima do serviço pela João César, em área de atuação até então explorada a título precário, serão aplicados às suas atuais tarifas com os ajustes necessários quando da próxima revisão tarifária. Só na próxima revisão que esse valor incorporado será refletido na base de remuneração. Nesse ponto, não se pode falar prejuízo à modicidade tarifária, pois o exame econômico e financeiro da transferência dos ativos será refletido quando da revisão tarifária e para a CELESC-D os efeitos são pouco representativos e para a João César proporcionam maior escala para a sua concessão. Ademais, a tarifa reflete uma conjugação de qualidade e remuneração que é equilibrada quando da revisão tarifária. Ressalta-se ainda que a análise da PGE foi levada a erro, o parecer formal que está no processo, por premissas equivocadas de que seria economicamente inviável a reversão da situação de fato e que a mudança afrontaria a modicidade tarifária, ao contrário do demonstrado no exame deste voto. Por fim, cabe destacar que deverá ser firmado o contrato de compra e venda dos equipamentos a serem transferidos e a instrumento contratual ser enviado ao ANEL para a doença. Feita essa ressalva, o processo está em condição de ser deliberado. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao requerimento da empresa Força e do João César Limitada para assunção da responsabilidade pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no município de Siderópolis, a partir da data de 1º de outubro de 2013, atualmente fornecidos pela Celesc Distribuição S.A., e determinar que a Celesc, no prazo de até 30 de setembro de 2013, tome as providências pertinentes à transferência dos ativos necessários à implementação dessa decisão, com a formalização contratual e o recebimento das indenizações cabíveis, considerando o valor de referência utilizado no laudo de avaliação da revisão tarifária da vendedora, atualizado e depreciado até a data da transferência dos bens. É o voto em discussão. Bom, Roberto, aqui só me preocupa os argumentos que foram apresentados quanto à modicidade da tarifária. Até você coloca no voto que o efeito na tarifa vai ser só na revisão, quando a distribuidora que está incorporando a área vai passar a incorporar os ativos hoje da Celesc. Mas hoje a tarifa da João César já é bem maior. Desculpa, não é isso não, talvez não tenha ficado claro. Estou falando que o efeito da incorporação da base dos ativos, ele só irá repercutir na próxima revisão. Mas é claro que na medida que passa a ser atendido pelo João César, o consumidor migra para a tarifa do João César. Porque a tarifa da João César, claro, a Celesc aumenta hoje, a João César é na semana que vem. Hoje já é 18% maior a da João César em relação à Celesc. Claro que a Celesc aumenta hoje, essa diferença diminui, eu não sei o que vai acontecer com a da João César na semana que vem. Então, esse conjunto de consumidores, sem se saírem do lugar, vão passar a pagar uma tarifa maior. Eu não sei se o que chama de modicidade tarifária é isso, ou se é só os efeitos da mudança em função das tratativas econômicas dos ativos que vão migrar para a base da João César ou não. Mas que a tarifa aumenta, aumenta. Não, sem dúvida. Na verdade, não é que a tarifa aumenta. Na verdade, o consumidor paga a tarifa da concessionária que vai suprir, da João César. Então, na migração, a tarifa não altera. O consumidor que era atendido pela Celesc pagava a tarifa da Celesc. Ele passa a pagar a tarifa do João César. Isso é fato. Então, é evidente que, olhando só a questão da tarifa, o consumidor é levado a pagar uma tarifa maior. Mas, veja bem, para mim aqui o princípio maior é uma situação que eu não entendo, inclusive, como a Anel convive com uma situação dessa, porque ela era, de fato, como foi falado, já desde muito tempo. Quando foi elaborado e firmado os contratos de concessão, tanto da Celesc como da João César, ali, no meu modo de ver, seria a oportunidade de refletir nos contratos, talvez, a situação de fato. Por alguma razão, que eu não sei exatamente qual é a razão, o contrato de concessão da Celesc não contemplou essa área, a área que foi contemplada no contrato da João César. Então, a concessão já era, desde sempre, a da João César, porque a concessão já existia, dependendo do contrato. E, quando foi firmado o contrato, o contrato refletiu exatamente essa situação. Então, o fato é que, hoje, tem um contrato de concessão firmado pela Anel e pela João César que não está sendo respeitado. Então, é esse que eu acho que é o ponto mais relevante. Agora, você tem razão assim, olhando pontualmente, quando houver a migração do consumidor, que hoje é atendido pela Celesc para a João César, ele vai passar a pagar a tarifa da João César, que é, como você disse, pelo meu cálculo aqui, é 16, alguma coisa, por cento a mais. De fato, é. Claro que, com o reajuste que aprovamos hoje, aproxima, praticamente iguala as duas tarifas, porque hoje foi 13% da Celesc, então ele fica muito próximo. Vai ter, alguns dias para frente, o processo da João César, que eu não sei qual é o impacto. Então, olhando isoladamente essa questão, claro, o consumidor passa a pagar uma tarifa maior. Mas, é claro que estão presentes outras questões. Uma que eu mencionei aqui, que talvez esse aqui não esteja claro aqui no meu voto, precisa melhor esclarecer, é que, realmente, a João César é uma das concessionárias que sofre muito pela questão da escala. Na medida em que esse mercado representa algo em torno de 20% da concessão, a incorporação melhora a sua condição de escala. Então, ela tende a melhorar a condição, a viabilidade da concessão, do seu ponto de vista, inclusive, de modicidade tarifária. Mas, assim, olhando isoladamente os consumidores, tem esse aspecto, sim. Mas tem outros aspectos no próprio processo que são alegados em termos de qualidade do serviço, de proximidade ali da qualidade comercial do consumidor. Tem conjunto de outros aspectos que estão. Mas, assim, na minha compreensão, é o que me motiva a sugerir esse encaminhamento, é, de fato, uma situação que não há concordância da João César em alterar o seu contrato de concessão. Ela quer, sim, assumir aquilo que é de direito dela no contrato de concessão. E, no meu modo de ver, não há como a Anel negar isso, a não ser que houvesse uma concordância de fazer um aditivo ao contrato de concessão, que não há, está certo? É, mas é por essa motivação. Ok. Agora, é engraçado que esse contrato é de 99, e eles só vieram questionar em 2010? É verdade. É isso mesmo? Nunca houve esse questionamento antes? Eu, pelo menos, no processo não consta, tá? Mas eu acho que, do ponto de vista, de fato, o que rege é os termos do contrato. Nos termos do contrato, essa área desse município está no contrato da João César. Isso aí não existe dúvida. Não. Apenas é que o serviço é praticado, diferente de Putinga, que Putinga não tinha, aquela área não estava no contrato de concessão nenhum. Aqui não, sem clareza, está no contrato da João César. Apenas a Celesc exerce, então, desde 99, de forma precária, o atendimento nessa área. Aparentemente, até antes disso, apenas o contrato... Que é de 99. E tem outras situações, André, que, em outras concessionárias, o que eu menciono aqui no voto, que tem previsão, inclusive, no regulamento, é que, realmente, algumas concessionárias atendem, em caráter precário, parte da área de outra. Mas, para isso, elas precisam fazer um acordo, porque, às vezes, sob o ponto de vista até, vamos dizer assim, operacional, é mais apropriado que seja assim. Então, elas fazem um acordo, submetem esse acordo anel. Isso é uma situação precária que a regra admite. mas tem que haver concordância das duas, que não é o caso aqui. E até tem uma situação que, é isso que você mencionou, que é importante depois averiguar, talvez até a própria fiscalização, por que que essa situação, vamos dizer assim, precária, perdurou por tanto tempo. Mas o fato é que a Anel conhecia isso. E a Anel também, de alguma maneira, conviveu com essa situação por um período, no meu modo de ver, muito longo. É, eu acho que do ponto de vista contratual, não tem dúvida que o que tem que ser feito, de fato, se a João César reivindica essa área e está no contrato de concessão dela, tem que ser feito. A questão, foi cogitada algum período de transição, para que não tenha esse impacto nas tarifas do consumidor? Não, acho que sim, porque não tem jeito, são condições diferenciadas, e realmente as concessionárias têm tarifas diferentes, é muito difícil você jogar isso para uma data que essa questão possa ser mitigada. Então, a qualquer momento que for se fazer isso, quer dizer, pelas razões que nós conhecemos, uma concessão que tem uma escala menor, como é o caso da João César, bem pequena, via de regra, a tarifa é mesmo um pouco mais alta. Claro que isso tende a compensar com outros aspectos, não sei se é o caso aqui, não saberia fazer essa avaliação, que o próprio consumidor, muitas vezes, até prefere pagar uma tarifa um pouco mais alta, em função de outros aspectos, de qualidade, do atendimento comercial, da própria qualidade do serviço, enfim, não sei se é o caso aqui de novo, não estou dizendo que nesse caso acontece isso. Mas, assim, uma fase de transição, eu acho que não conseguiríamos resolver isso por esse caminho, não, entendo eu. Não, eu acho que o caminho está adequado, olhando aqui, o DECFEC da João César é bastante baixo, em termos de qualidade, é provável que o consumidor ganhe. Eu acho que a gente não deve permitir lá na frente, é que em função da incorporação desses ativos, esses consumidores que vão migrar, eles já vão ter um aumento, mas é fato da vida, é que os outros também não têm em função do aumento da base da João César, porque como é um mercado importante de 25%, porque aí vai contra a mocidade tarifária, em algum lugar, lá na revisão dela, daqui a três anos, tem que travar isso aí, tudo bem, incorpora, mas por causa disso não pode ter aumento da tarifa para os demais. Aí eu acho que a gente estaria penalizando todos os consumidores, em função, claro que do ponto de vista do contrato está, é irreal, mas não pode afetar os consumidores, tem cuidado para isso lá na frente, para mim o caminho está correto. Eu acho, Edivaldo, aí eu estou dizendo, eu acho que eu não fiz nenhuma simulação nesse sentido, que esse risco não corre não, sabe por quê? Porque, claro, que lá agrega o mercado, e a base de remuneração, então, como o ativo está em média, eu digo, das empresas de um modo geral, 50% depreciado, então a base que agrega proporcional ao mercado tende a diluir os custos operacionais pela razão que eu comentei, claro que uma concessão pequena, ela melhora a escala, mas eu estou falando só conceitualmente, eu não fiz uma simulação. Ok? Então, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretora decidiu por conhecer e dar por vento ao requerimento da empresa Força e Luz João César, limitada, para a assunção da responsabilidade pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no município de Siderópolis, Santa Catarina, a partir de 1º de outubro de 2013, atualmente fornecido pela Celeste Tribuição, e determinar que a Celeste, no prazo de até 30 de setembro de 2013, tomou as provanças pertinentes à transferência dos ativos necessários para a implantação desta decisão, com a formalização contratual e o recebimento das indenizações cabíveis, considerando o valor de referência utilizado no laudo de avaliação da revisão tarifária da vendedora, atualizado e depreciado até a data da transferência dos bens. Próximo item.